Jú, 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 Jú Sugem anjos proclamando Paz na terra, Deus no horror Com seus sinos ecoando Nas montanhas ao redor Glória, glória a Deus às alturas Glória, glória a Deus às alturas Vão se alegres os pastores Ver o infante ser rechal E acrescentam seus louvores Ao louvor angelical Glória, glória a Deus às alturas Glória, glória a Deus às alturas Povos, tribos, celebraio Glória a Deus também diz rei Ajoelhados adoraio Ele é o Cristo grande rei Glória, glória a Deus às alturas Glória, glória a Deus às alturas Glória, glória a Deus às alturas Glória a Deus as alturas Glória a Deus